O que vocês fizeram aí no final de semana, cara? Saíram de casa? Porra, tem que sair de casa, cara. Vocês não ficaram só em casa trancados, não, né? Gastando a beleza de vocês. Vocês estão ficando velhos. O tempo tá passando. Podia estar pegando as novinhas. Saindo, se divertindo. Sábado. Trabalhei e quase tomei um bote de uma jararaca. Seis horas e caí de moto depois. Final de semana rendeu. É, pelo menos você vai ter história pra contar. Um dia que eu quase fui comido por uma jararaca. Ontem eu fui dar uma voltinha. Aqui no Rio de Janeiro não tá dando mais, não, cara. Caralho, o nego tá te roubando aqui sorrindo. Caralho, eu até sonhei com o quanto eu gastei ontem. Ontem a gente foi dar uma volta no shopping, né? A gente ia viajar, mas não deu tempo de ver as paradas e tal. Aí a gente foi lá na Barra Shopping. Porra, eu tava lá passeando, caralho. Tipo, vamos comer alguma parada aqui? Bora comer alguma parada? Porra, vamos comer uma parada. Eu queria comer um hambúrguer. Aí eu, porra, caralho. Comer hambúrguer na rua é foda. Eu me lambuzo todo, cara. Eu sou igual criança comendo hambúrguer. Fico cheio de ketchup, das tachas do molho na mão. Aí ela falou assim, porra, a minha prima fala muito do madeiro. Que o madeiro é muito bom. Eu falei, porra, o madeiro, cara, parece um hambúrguer meio genericão que você faz em casa. Só que com uma carne diferenciada do gado que eles criam lá na fazenda e matam com todo carinho. Eu acho que a diferença do madeiro é só a carne. Aí, porra, fomos no madeiro, né? Caralho, filho. Quando eu vi o preço do madeiro, caralho, eu falei assim, porra, já tô aqui dentro, cara. E tipo assim, madeiro é branquitude pura, né? Tava lá quem? Ruando, Flamengo. Inclusive, ele me tinha tua, a gente tirou uma foto, botou lá no Insta. Caio Castro na outra mesa. Cauê Raymond. Fava todo mundo lá, né? Falei, pô, já que eu entrei, não vou sair aqui, né? Do madeiro, né? Falei, pede essa porra aí. Aí tinha os hambúrguer lá. Aí eu falei assim, pô, vou pedir esse hambúrguer aqui de cordeiro. Falei, pô, nunca eu comi um cordeiro, né? Inclusive, eu pensei que um cordeiro fosse uma... Tipo uma águia. Não, cordeiro é uma ovelha. Tem o desenho lá da ovelha, né? Eu falei, caralho, é um cordeiro é uma ovelha. Pior que é mesmo. Eu não lembrava dessa porra. Aí, o hambúrguer de com cordeiro. Pão, o hambúrguer com cordeiro. Era o quê? Um hambúrguer de cordeiro, 180 gramas. Pão, que é tipo um pão francês, cortado assim. Duas fatias de tomate e uma fatia de alface. R$54,00. E batata frita. Eu falei assim, caralho, pelo menos vem batata frita. Aí minha namorada falou assim, eu vou pedir esse aqui com bacon. Eu, caralho, com bacon é R$65,00, cara. São R$10,00 a mais por bacon. Falei, caralho, você vai no mercado, pelo menos pouco tempo atrás. Eu ia no mercado e comprava um tolote assim de bacon por R$10,00. Aí ela, não, porque eu quero bacon e tal. Eu falei, beleza. Só que não é melhor você pedir o meu, o de cordeiro normal, e botar adicional de bacon nele. Porque sai R$8,00 e a gente economiza dois. Ela falou assim, caralho, para com essa porra, cara. Eu falei, cara, mas é muita diferença. Então deve vir muito mais bacon, né? Mas não, eram as mesmas quatro fatias de bacon por R$10,00. Aí chegou o hambúrguer. Caralho, quando chegou o hambúrguer, sem sacanagem. Os caras botam num potinho, potinho assim, ó. A batata frita, filho. Que é gostosa. Mas caralho, deu vontade de falar assim, caralho, filho. Vocês estão economizando batata? Não é possível. Não tem mais batata lá, não? Não pode me dar mais um pouquinho de batata, não? Porque eu tô pagando R$65,00 na porra do hambúrguer. Que claramente não vale isso, cara. Caralho, vocês estão me assaltando aqui na cara dura. Aí, comi lá minhas batatinhas. Paguei R$54,00 o meu hambúrguer. Paguei R$65,00 no dela. Minha quatro fatias de bacon. Quatro. Quatro. Quatro fatias de bacon. Dez batata contada. Contada. Caralho, maluco. Aí, depois, eu falei assim, também eu vou fuder ele. Vou fuder eles. Não vou pagar o negócio do garçom, cara. Hoje vai ser a minha revolta. A revolta de Atlas. Aí, chegou lá na hora, a mulher veio toda educadinha. Ah, pô, como é que foi o atendimento? Que não sei o quê. Ah, é muito bom. Poxa, que bom que vocês gostaram. Eu, puto da vida. Falei, caralho, filho. Quatro fatias. Quatro. Fatias de bacon. Quatro. Que ela poderia ter comprado o adicional, que eram as mesmas quatro fatias. Mas eu economizava dois reais, tá ligado? Acho que os caras esqueceram de atualizar. Aí, eu saí com aquela porra na cabeça. Tipo assim, o hambúrguer é gostoso, o cordeiro. O cordeiro é morto com todo carinho, né? Morto lá na fazenda. Caralho, esse cara fica alisando ele. Ele, porra, vai lá e... Tapo, corta direto a cabeça do cordeiro. Aí, ele morre tranquilo. A carne fica bem macia. Aí, porra, na saída... Na saída, pô, encontrei com o Juan. Falei, caralho, Juan. Tava caro, ele... Pô, caro pra caralho, filho. Cara, pra caralho, nem eu. Duas Copas do Mundo nas costas. Tô reclamando aqui desse preço aqui. Caralho, tá foda mesmo, ó. A gente que tá no topo da sociedade e tem que, pô, começar a reclamar. Porque o exemplo vem em cima, né? Porque o cara que é fodido, o pobre, ele entra lá pra tirar onda junto com a branquitude. O que que ele faz? Ele paga, filho. Ele paga, né? Ele acha que ele faz parte da branquitude. Só que ele é só uma ferramenta do sistema. Aí, pô, troquei aquela ideia com o Juan. Falamos da Copa do Mundo, da época do Flamengo e tal. Como é que tá sendo a aposentadoria? Trocamos aquela ideia. O pessoal querendo tirar foto com a gente, né? Ele tirou foto. Eu não quis tirar foto com a galera. Aí, chegando lá no estacionamento, que eu encontro de novo. Juan, filho. Caralho, eu falei, E aí, Juan? Quanto é que deu esse estacionamento aí? Ele se prepara. O que é isso, Juan? Pô, a gente tá cheio de dinheiro, mano. Eu tô cheio de Prime, porra. Botei lá o cartãozinho, filho. R$34,00 de estacionamento. R$34,00 de estacionamento. R$34,00 de estacionamento. Paguei R$34,00 pra deixar o carro parado. Parado. Estacionamento que eu fui lá, há pouco tempo atrás, lá no Barra Shopping, paguei R$20,00. R$34,00. Na semana passada, a gente foi em Copacabana, pagou R$40,00 de estacionamento. Ficamos lá 3 horas, 4 horas. R$40,00. Falei assim, caralho, em uma semana, a gente pagou R$100,00 de estacionamento. R$100,00 pra deixar o carro parado, né? Porra, e quando eu vim embora, eu só pensava, nem no estacionamento, cara, eu só pensava nas 4 fatias, velho, cara. 4 fatias. 4 fatias, velho. Eu pensei assim, porra, eu vou fazer um quadro no canal, que é o Baltar vai nos restaurantes reclamar. Vou começar a fazer essa porra. Vou levar a câmera, vou sentar lá. Quando a mulher entregar a batata, eu vou falar, vem cá, velho. É isso aqui mesmo? 5? Vou falar igual o Jorge Jesus. 5? Eu tô pagando R$65,00. E você me deu 5 batatas? Acho que é por causa do 5 ou do 65. Caralho, não é possível. Não, me dá mais batata aí, cara. Não vai falar, mas é da casa. Não, não. Essa porra aqui vai pro YouTube, cara. Vou, vai queimar vocês. Me dá mais batata. R$65,00, você tem que me dar muita batata. Você tem que dar batata até eu não querer mais comer batata. Vocês não estão entendendo? A gravidade da parada? É uma miserinha, cara, que não dá pra entender. Você vai lá em Marechal Hermes, o cara pega um negócio assim de isopor e ele enfia a batata frita ali e quando acaba o espaço, ele pega um saco de lixo. Ele pega um saco de mercado e bota mais batata dentro. Aí quando ele enche o saco de mercado todo, ele pega um saco de lixo, filho. Pega a batata assim na porra e joga dentro. E tu sai de lá com um saco, filho, de batata. Aquilo sim que é batata frita. Pingando óleo. Aí tu vai lá na porra, caralho. Cinco. Cinco batatas, quatro fatias de bacon, duas rodelas de tomate e uma folhinha de alface. Deu R$145,00. Dois hambúrguer. Dois fucking hambúrguer. Aí a minha namorada falou assim, ah, pelo menos a gente nunca mais volta aqui. Eu falei, eu nunca mais volto aqui, eu vou voltar aqui pra gravar, filho. Vou voltar aqui pra gravar. O dia que eu fui no Madeiro. Caralho. Pô, eu vou reclamar tanto, filho. Tenho que chamar o meu cunhado. Pô, meu cunhado que é foda. Meu cunhado reclama pra caralho, cara. Não. Tá tipo assim, tá absurdo a parada aqui no Rio de Janeiro. Tá absurdo. E eu mandei essas paradas, eu botei no Instagram. Segue lá no Instagram, é arroba louco baltar. O galera falando assim, pô, baltar, aqui eu pago R$9,00 no estacionamento da minha cidade no shopping. Aqui não é R$9,00 nem o flanelinha, filho. Vou fazer essa porra. Vou fazer o baltar gourmet. Vou fazer essa porra. Baltar gourmet. Imagina, eu ia no restaurante reclamar. Geralmente eu não reclamo não, mas eu tipo assim, eu fico puto com essas miserinhas, cara. É, vou abrir uma reclamação, não reclamo aqui. Falar, caralho, fui lá, os caras me cobraram R$10,00 em cinco fatias de... E outra coisa, outra coisa, você tinha ketchup e mostarda em cima da mesa, que era da Hammer. Eles remarcaram com o negócio do madeiro. E se você quisesse botar mais molho, tipo assim, é, quero botar barbecue. Era R$5,00. Um sachêzinho de barbecue. R$5,00. Dá pra acreditar? Tinha lá R$5,00, barbecue, e os outros molhos lá, todos os molhos, R$5,00. Assalto total. Baltar, quero ser extrema igual a você. Conseguir pagar as minhas contas. Vai. Mas aí você arruma uma namorada cara igual a minha, que era barata. Eu falei pra ela, pô, você comia, podrão comigo, lá em Saquarema, de R$2,00. R$2,00. A gente ia lá no podrão, comia um podrão de R$2,00. E depois tomava um sorvete que era R$1,00. O sorvete era muito bom, era R$1,00 o sorvete. Toda vez que eu ia lá, eu falava assim, caralho, maluco. Filho, aumenta esse sorvete, cara. Como é que você vende um sorvete por R$1,00, maluco? Agora o cara aumentou pra R$2,00. Uma bola, R$2,00. Caralho, tá foda, cara. Tá difícil, maluco. Peri Prime, porra. E aí